Salve, salve galera, aqui quem fala é o Lusca, estamos aqui no servidor beta para um PVP, deixa eu agredir esse Sacrer aqui, Sacrer bruto demais, meu Deus do céu, o que eu quero agredir nesse Sacrer? Então galera, eu vou gravar vídeo PVP só aqui no servidor beta, no espiritia não, para evitar brigas, porque PVP dá muita discussão, polêmica e é isso, esse não é o intuito do canal. Então vamos começando aqui a luta já, eu vou reapreparar um combo, é o que está tendo o combo, vamos que vamos, deixa eu pensar... Colocar duas letais ali na reta E passar o turno Vamos ver, o Sacrer que está com 40% a resistência à inteligência, então vocês podem reparar que eu não vou montar um combo mais focado com a armadilha de int, porque o dano não vai ficar muito alto. Vou mesclar com um pouco de desinvocação e a armadilha letal. Deixa eu ir preparando aqui... O Sacrer que já foi meio ligeiro, colocou aquela cenoura ali, porque no decorrer da luta, se for muito tensa, pode inverter os lados, daí já tem aquela cenoura para ele trocar e me pegar, velho. Ele já está preparando suas futuras jogadas. Vamos ver o que ele vai fazer... Já invocou ali a espadinha, usou liberação, será que ele tentou acertar o combo? Não sei, né? Deixa eu matar essa espada... Tomara que eu dê crítico. Ah, moleque... Ele está 1 barra 2, ó, deixa eu mostrar para vocês... Tá... Ficar invisível e terminar de montar esse combo, né? Deixa eu ver... Ali vai... Tomara que ele não me ache, velho. Espero que ele não ache. Esses gringos aí costumam fazer cada jogada aqui, pelo amor de Deus. Já vai invocando ali... O Chaffler e a Aracne. Eles vão para trás, eles não vão ativar o combo, eu tenho certeza. Aê, moleque doido! Opa, ô, 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 mano. Me assusta não, doido. Terminar o combinho aqui... Colocar mais uma enganosa ali... Para ir fazendo combo, velho. Tá. Faz uma letal ali. E agora é só colocar uma desinvocação atrás da enganosa. Não tenho mais desinvocação nesse turno. Então eu vou colocar um veneno. Deixa eu dar mais uma aqui. Vou colocar um veneno, porque se ele cair no combo e não morrer, pelo menos ele já vai ficar levando dano de veneno. É uma boa, né? Então vamos aí. Passei o turno. Turno do Chaffler. Vamos ver o que será que ele vai fazer. Meu Deus do céu, meu pai amado, tá tenso isso daqui. Vai ali acertando o vento, tá tentando me achar. Não deu muito certo. Caramba, o que eu ia estar fazendo lá embaixo, meu amigo? Tá bom. Terminar o combo ali. Uma desinvocação atrás da enganosa. Deixa eu pôr... Aí. Agora crescer essa de int um pouco, né? Pra facilitar pra jogar ele. Colocar uma de massa, acho, porque... Pra ir causando mais dano, né? Caso ele caia, ou eu consiga jogar ele. Se ele cair nesse aí com concentração de chakra, eu já tenho certeza que ele morre. As resistências dele fixas não estão muito boas. A porcentagem tá legal, mas as fixas não estão muito boas. Então... Se ele cair, creio eu que ele morre. Com concentração, eu digo. Sem concentração, acho que ele não morre, não. Mas vai sobrar pouco. Agora que eu reparei que eu não tava com o chat da luta ativado. Deixa eu ativar aqui agora. Mas agora eu não consigo ler se ele falar alguma coisa. Deixa eu colocar mais uma de massa. Depois tem que arrumar esse chat. Mas agora eu já catei a luta. Então... Fica pra próxima. Vou colocar uma desinvocação aqui. Caso ele troque comigo, ele vai querer andar uns 3, 4 pra me puxar. Aí já vai ser tarde demais, porque a desinvocação vai tá ali. Ele vai ficar provavelmente no meio do caminho. Vamos ver o que ele vai fazer. Será que vai evocar alguma coisa no meu combo? Eita, meu pai amado. Ele caiu no combo. Ai, toma, tá lá. Não, lá. Vai sobrando 2.158 de vida do sagra. Ai. Ele vai me batendo com o arco. Gutentec. Colocou a espadinha pra atrapalhar a minha visão. Eu tenho que tirar a vida dele agora pra mim não levar pune. Deixa eu pensar. Dá medo aqui na espada. Puxar ali eles com... Com... Localização e meter o engano, velho. Tô nem vendo. Vamos que vamos. Aí, agora ele não vai dar pune, pelo menos. Não tem como ele se curar. Acho que ficou pequena essa luta aqui pro sacra, velho. Não tem mais muito o que fazer depois que pisou nesse combo. Vai me batendo ali com o Bicas de Sacra. Eu não sei como que tá o nome agora. Não estou jogando em português aqui no beta. E vamos aí, galera. Vamos que vamos. Já me liberou. Correu um pouquinho. Vou bater ali duas trapaças. Dois vizinhos. Não. Vou dar duas trapaças. E um martelo da lua. Toma que toma, meu amigo. Vai sobrando ali. 450 de vida do sacra. Nessa faixa. O que será que vai fazer? Vai se curando ali no chafre. Não tem muito o que fazer. Eu acho que é GG agora. Não sei se ele tá falando alguma coisa. Porque... O chat não tá ativado. Tô começando a lutar com o chat desativado. Velho, eu sei lá. É evitar... Confusão. Não sei. Já que teve algumas no... Espiritia. Peço até desculpa pra galera que assiste. Vocês não são obrigados a ler certas coisas que vocês leram. Quem tava nesses dias assistindo os meus PVP. Viram que teve umas brigas. Mas acontece, né? Desculpa aí pra quem teve que presenciar essa má cena. Não sei nem se existe essa palavra, mas é isso. Cadê GG aqui? A luta vai chegando ao fim. Valeu então galera. Se gostaram, clique em gostei. Mostra aí para os amigos. Se inscreva no canal. E tamo junto. É nóis. Falou. Se inscreva no canal. Tchau. Tchau.